Nanda, quem é que nunca passou por uma situação semelhante a essa lá no Brasil, né? É verdade, Luiz. Isso acontece o tempo inteiro. O tempo inteiro? Eu também, prazer. Eu sou louco. Ok. Desculpa. Os motoristas daqui, por uma questão cultural, sabem por que você tá rindo, caralho? Eu sou doentei pro entorno. Eu também sou imbocuído, eu tô aqui, eu te vi. Eu sei que eu não tô rindo. Por quê? Eu achei que ela não postou a voz. Ela falou em francês aqui e tal, e eu fiquei... Eu fiquei aqui, ó. E ela começou a falar, eu ri, escapando pelos cantos da boca aqui. Ui, ui, vamos lá. Ok. Mas quem é que nunca passou por uma situação semelhante a essa no Brasil? É muito comum no Brasil. Entretanto, o que chama a atenção... Fica parecido. Por uma questão cultural, sabem que numa situação dessas, eles precisam agir com cautela. É, e pra tais situações, era eu mesmo, foi mal, né? Poxa. Vamos lá, hein? Vai. Como é que é isso? O primeiro carro que chega no estacionamento... O que que ele faz? Ele estaciona. O segundo, ele estaciona por cima dele. O primeiro carro que chega no cruzamento tem a... Como é que eu faço? O que foi dessa vez, gente? O que foi dessa vez, gente? O que foi dessa vez, gente? Lembrou do estacionamento. Lembrou do estacionamento, né? Cruzamento, estacionamento. Vai te catar. Nunca mais. Vamos lá, Nadine. O primeiro carro que chega no cruzamento tem a... O que foi? A questão é simples, né? É uma bagunça, não sei por que que eu falei isso, ficou péssimo. Não, então é certo. E preparam pra agir de uma certa forma... Ai, sorry.